O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.